Para fazer a flor, você vai precisar de um pedaço do bordado inglês com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove detalhes do bordado inglês. Mas antes de iniciar a flor, tira essas sobras do bordado inglês para ficar bem certinho. Corto essa parte também do bordado inglês para ficar certo. Então, veja a posição correta do bordado. A largura é sete centímetros. Dobro para frente, deixando com quatro centímetros e agora dobro para baixo. Posso colocar um alfinete para me ajudar. Essa dobra fica com um centímetro e meio. E vamos para o alinhavo. Inicio o alinhavo na parte de cima. E vamos para o alinhavo. Inicio o alinhavo na parte de cima e finalizo na parte de cima. Passo com a agulha por dentro da linha onde iniciei. Vamos para o alinhavo. Vamos para o alinhave também. Provavelmente para o alinhavo na parte de cima. Vamos para o alinhavo. Arremato. Trago a agulha aqui para frente. No centro, vou colocar uma pérola, mas você pode colocar um pompom, botões, passei. E agora eu faço o seguinte, para não ficar assim abertinho. Então, viro, uno o bordado em inglês e alinhava. Arremato. Esse é o resultado da flor, feito com bordado em inglês. Arremato. Arremato. Arremato.